Todo ser humano, eu diria que até os bichos de estimação, é porque eu nunca li nenhuma pesquisa sobre isso, né? Mas todo ser humano sente ansiedade diante de diversas situações da vida. Por exemplo, a ansiedade pode vir antes de uma situação que gera uma expectativa. Pode ser uma prova, pode ser um evento, sei lá, tipo um casamento. Então, a ansiedade é esse sentimento normal que antecede algo. Combinado? E a Mônica quer saber como é que detecta a ansiedade. Mônica, como eu dizia pra você, a ansiedade vem... É esse sentimento de que algo está por vir. Só que esse sentimento de que algo está por vir, como eu falava, pode ser uma palestra que você vai fazer, pode ser um curso que não é nem que você vai dar o curso, mas você vai ser o aluno do curso. Pode ser uma entrevista, pode ser uma auditoria na empresa que você trabalha, pode ser um processo seletivo importante, de repente, pra uma empresa externa, ou dentro da própria empresa, ou um possível negócio que você está pra fechar, dentro do seu próprio negócio, você é empresário e você está lá defendendo uma nova proposta, e você está na expectativa pra receber a mensagem, se sim ou se não, ou você fez um diagnóstico médico e você está ansiosa pra receber a notícia, se está com determinada doença ou não, um evento importante pra família, o nascimento de um filho, um casamento, uma formatura, uma cirurgia, um novo projeto, todos esses eventos podem trazer pra você ansiedade. Todos esses eventos. A minha pergunta é pra você, ó, já estou vendo aqui alguns comentários. Me conta, em qual situação você se sente ansioso? E, Mônica, falei pra você alguns eventos que antecedem, que podem gerar ansiedade. Daqui a pouquinho eu vou falar especificamente quais os sintomas, e aí você vai conseguir dizer, tenho ansiedade ou minha ansiedade está normal, ou tenho transtorno de ansiedade generalizada, que é o que os psicólogos, os psiquiatras, nós chamamos de TAG, tá certo? TAG, na verdade, como é que a gente diz TAG, tá? E aí você vai poder identificar direitinho. Mas me conta aí, você que está aqui comigo agora, você se sente ansioso, ansiosa, tipo, muito, mais ou menos, de boa, comenta aí que eu quero saber.